Esse é o DJ Aranha, vou contar a história dele Ele tem sete mulher, não mexe que é todas dele A Bianca é dele, a Júlia é dele Não mexe com ela que ela é a rainha dele A Júlia é dele, rei das Capa ela é dele Não mexe com ela que ela é a rainha dele A Bruna é dele, rei das Césica é dele Não mexe com ela que ela é a rainha dele Não mexe com ela que ela é a rainha dele A Bruna senta pra mim, rei das Césica senta pra ele Não mexe com ela que ela é a rainha dele Não mexe com ela que ela é a rainha dele Falei pra tu se envolver, pra não botar sentimento E a tropa da caixa só tem puto violento Na hora de senta tu gostou, mas gamos a lamento Na hora de senta tu gostou, mas gamos a lamento Com o pato disse, eu mando calvo, que jogou, soltou latendo Com o pato disse, é o Dudu, que jogou, soltou latendo Com o pato disse, é o Primo B, que jogou, soltou latendo Com o pato disse, é o Duas Letras, que jogou, soltou latendo Com o pato disse, é o Feijão, que jogou, soltou latendo Com o pato disse, é o Bileu, que jogou, soltou latendo Com a pele areca na minha cara, eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, o bagulho fica doido Vem mulher na putaria, vem mulher dança e não para Olha só como ela vem, com a pele areca na minha cara Vem menina, senta na pica, com a pele areca na minha cara Senta, 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 senta e reporte Você é um monstro! Essa porra era até pra cá Você tá apertadinha, tá muito tezão Você tá apertadinha, tá muito tezão Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto